Chega de apatia e de inércia. Chega de discursos inflamados de paixão e vazios de ação. Chega de tentar empurrar para outros a responsabilidade que é coletiva e principalmente individual. Afinal, este é o nosso país e temos todos de trabalhar para torná-lo melhor, mais digno e mais justo, para transformá-lo na pátria amada, a mãe gentil cantada nos versos do hino nacional. Há sim uma forma de mudar o Brasil, mudando os brasileiros. A começar por mim, a começar por você. Não somos reféns do triste passado que nos legaram, somos senhores do destino que queremos ter. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti